E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente, iniciando uma nova série, que é a série Rumo aos 2600 Ritmo Blitz. Eu não tenho muito costume de jogar aqui no Chess.com comentando o Ritmo Blitz, então é mais um incentivo aqui para a gente começar essa nova série aqui no Chess.com. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você quer melhorar no xadrez e ajudar a produção de conteúdo aqui no YouTube. Antes de iniciar o vídeo de hoje, pessoal, eu queria lembrá-los que faltam pouquíssimos dias para a abertura das matrículas para a minha comunidade de alunos, junto com o grande mestre Luiz Paulo Sup. Então se você quiser fazer parte das mais de 1500 alunos da nossa plataforma e você quer evoluir no xadrez, deixe aqui o seu e-mail no nosso formulário, que se encontra na descrição do vídeo, a gente envia todas as informações para você fazer parte da nossa assinatura, que contém aulas ao vivo, cursos novos todo mês, um acompanhamento no grupo do WhatsApp diariamente, além de provas, torneios, é realmente muito conteúdo para você ficar de fora. Então não esquece de preencher aqui no formulário abaixo. Bom, vamos criar aqui então um desafio de 3 minutos no Chess.com. Vamos ver a estreia dessa série, vamos enfrentar um jogador alemão de 2.601 e vamos jogar o nosso tradicional peão-rei e muito provavelmente enfrentaremos aqui uma siciliana aberta. Não sei se meu adversário, ah, ele vai jogar a siciliana dragão acelerado. Bom, eu vou jogar a linha de sempre que eu costumo enfrentar, que é jogar a estrutura maroxi. Na minha opinião, é uma das melhores estruturas para você enfrentar o dragão acelerado, né? Quando o branco consegue jogar o c4, ele ganha muito espaço. Então aqui eu lembro que h3 era o lance crítico, bispo pôr, e quando bispo c6, eu jogo o lance dama c2. Esse é um lance bastante venenoso, que é importante o jogador de pretas conhecer, agora torre de ad1. A ideia por trás do lance dama c2 é justamente dar a casa de d1 para a torre, e quando isso acontecer, a gente tem potenciais de encaixar o lance c5 ou lance e5. Aqui no caso, o c5, né, já chega bem forte, porque se meu adversário tomar em c5, eu jogo bispo por f6 e a dama dele está caindo. Então, aqui meu adversário precisa pensar, a4 não é muito normal, tá, pessoal? O mais comum aqui é o lance caval d7, pelo que eu me lembro da teoria, justamente para tampar a coluna e evitar o c5 e o e5. Agora, a4 é um lance comum em muitas posições da dragão acelerada, mas não nessa posição, né, porque agora chegou o c5. Agora, meu adversário jogou d5, mas agora ele não está perdendo forçado aqui, pessoal, depois de bispo por f6. Acho que meu adversário esqueceu que tinha bispo por f6, porque agora eu posso tomar de peão. E agora o problema é que tem o bispo de c6 atacado, né, ele precisou voltar, porque se ele toma em c3, eu tomo em c6. Então, ele voltou, agora a gente tem um peão limpo a mais, e, inclusive, ganhar mais espaço aqui com c6 seria excelente, né, porque ele continua não podendo tomar. Ele vai precisar jogar bispo f5, ah, bispo c8, por essa eu não esperava. Bom, vou continuar desenvolvendo, bispo f3, bispo f5 era muito mais ativo, né, porque agora as brancas têm, no meu caso, né, as brancas eu falo por nós. Nós temos um peão a mais, melhor estrutura, e agora, não sei nem se encaixa o lance d6 aqui, pessoal. Está chegando tudo e mais um pouco. Eu acho que d6 funciona, né, nessa posição. D6 works, porque agora bispo por. Temos um grande contato no peão de a4, né, então, se precisar, a gente pode levar mais um pimpolho embora, mas eu vou jogar d7, ficar a um passo do meu peão se transformar em uma princesa, numa dama, e agora, torre 1. Meu adversário está tentando compensar a posição dele com o tempo, né, mas não sei se isso será interessante. Tá, a ideia dele é que eu não posso movimentar o peão de b, porque está caindo aqui, né. Mas, e se nós jogarmos b4, sacrificando um peão? Porque a ideia é que eu só não quero deixar o peão dele passado, né. O problema é que eu quero jogar cavalo d5. Isso vai chegar no próximo lance. Sendo ele tomando de dama, ou se ele não tomando de torre. Eu só não queria jogar cavalo d5 direto, porque ele joga a por b2, e ele fica com o peão passado, agora chega o cavalo. Chega o alazão. E agora, meu adversário tem sérios problemas, na verdade, é uma posição caótica, que eu realmente não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas eu vou tomar com cheque. Agora, não sei se a gente ganha matematicamente forçado aqui, mas talvez, né. Com torre 8. Ah, ele ainda tem esse, né. O pilantra ainda tem esse. Tá, vou jogar esse, porque eu ameaço torre por e torre 8. Ele jogou esse, que era o que eu esperava. Agora, o que que faremos? Talvez um torre 3 mesmo, né. A postul acabou simplificando de um jeito que ele, talvez, vai conseguir sobreviver. Mas não sei se por muito tempo. Porque agora ele tem bispo por d7, talvez, né. E simplifique bastante, mas ele não jogou. Vou tomar em f8, ganhando um tempo. Agora, tomei. Agora, temos este como oportunidade. Ele tá um pouco cravado, mas nada que não resolva, né. Ele vai tomar em d7 em algum momento. E muito provavelmente essa posição, ela vai empatar, talvez. A gente deve ter desperdiçado alguma coisa ali no meio jogo. Mas, aqui, eu vou tentar pressionar o ponto de h7, né. Com torre h8. Isso se meu adversário deixar. Talvez agora? Talvez. Ele vai tomar o pião de a2, mas eu vou tomar esse. E eu vou tentar fazer um pião passado. Claro que... Opa! Eita, nós! Ai, gente, era pra jogar a torre b8. Ele deve estar muito estressado agora, gente. Ele deve estar muito estressado pelo que acabou de acontecer. Faz parte, faz parte, meu camarada. Bom, não sei se ele vai querer revanche. Muito provavelmente não. Mas, quem sabe, se ele tiver um espírito esportivo. Porque eu não fiz por querer. A ideia era jogar a torre b8. Mas, tudo bem. Vamos tentar jogar uma nova de 3 minutos. Pelo menos duas partidas ali, né. Pelo menos duas partidinhas por episódio. Bom, estamos com 2,519. Estamos subindo bem ali rumo aos 2,600 para a nossa série. E vamos ver se a gente consegue encontrar... Pelo menos mais algum desafiante aqui, né. Enquanto isso, pessoal. Enquanto a gente não acha nenhum desafiante. Deixa eu só dar uma olhadinha. E onde a gente deixou passar aqui. Porque... Ah, não. Já começou outra. Tudo bem. Já começou a outra. Estamos de pretas contra um polonês. Se eu consigo enxergar bem aqui a bandeira dele. Bom, vamos jogar a Siciliana Dragão. Que é a minha favorita do meu repertório. Se meu adversário permitir, dragãozinha na veia. Então, aqui o cavalo C6. Eu jogo uma dragão diferente. Que, na verdade, é a Siciliana Dragão. Que eu recomendei para os meus alunos no curso. Que é a Siciliana com H5. Para que a gente possa desenvolver o bispo para H6. Então, essa é uma novidade bem interessante. É uma Siciliana Dragão um pouco mais perigosa. E a ideia é criar um contra-ataque rápido ali na ala da Dama das Brancas. Se ele jogar cheque, a gente sempre tem rei F8 e rei G7. Então, não é um lance que a gente precisa se preocupar. E na maioria das posições aqui, a troca das damas favorecem as pretas aqui, né? Porque o final, ele é sempre interessante. Então, eu já joguei esse final inúmeras vezes aqui. Posso contar as inúmeras vezes que eu joguei esse final. Porque agora eu vou jogar rei G7. Agora minha torre vai para C8. Muito provavelmente eu vou jogar C6 e B5. Ok, é H4, é um lance bem importante fixando os piões brancos aqui. F5 não é uma ameaça, talvez ele queira jogar E5. Eu vou cutucar esse bispo primeiro para ver onde é que ele vai. Ele voltou para lá, que faz um certo sentido. Agora é muito tentador capturar em C3, hein? Pião por cavalo por E4. Ah, não. Temos que ir. O sacrifício temático na siciliana de vez em quando tem que funcionar, né, pessoal? Porque agora cavalo por C3 está chegando. Ele vai evitar, muito provavelmente, como ele fez aqui. Só que agora nós temos uma enorme compensação ali pelo pião. Vou jogar aqui torre C8, atacando o pião do C3 mais uma vez. Ele está defendendo com unhas e dentes. Mas eu vou jogar aqui F5 para manter o meu alazão aqui em E4. Manter um pouquinho mais o meu alazão. E a próxima ideia é trazer o rei, né? Tentar trazer o rei. Ele tomou, tá? A dúvida cruel do que a gente toma, talvez desse, para manter o centro. Ok. Trazer o rei. O nosso reizinho vai ajudar aqui na nossa missão. B5 é um lance muito útil também para fixar os pezalos da dama. Ok. Não vejo problemas em jogar rei F5. Depois eu vou jogar B5. A, tudo bem. Ele deu esse aqui. A gente tem que se preocupar um pouquinho agora com o pião de G. Mas nada de outro mundo também. A gente pode jogar torre H6. E eu estou tomando o pião de F4. Então, é algo que ele também tem que se preocupar. Ele defendeu aqui, mas como é que é isso, hein? Como é que é essa história? Porque agora eu posso passar um pião, né? Eu posso passar um Pimpolinovich aqui. E olha só, eu estava calculando uma linha meio doida. Ah, mas agora eu vou tomar, defendendo o pião e atacando a torre. Agora o meu adversário está em troubles. Agora esse, talvez. Bispo F5. Atacando a torre e pressionando o pião do C2. Porque eu vou jogar a torre A2 no próximo. Ele evitou. Agora, agora virou uma batalha um pouco doida. Talvez D5 para D4, né? E defender o meu piãozinho. Agora D4. Depois bispo G4 está chegando, hein? Ou bispo aqui. Esse é um pouco mais preciso, porque se ele leu... É isso, aí eu tenho a torre A2, né? Que era justamente o que eu queria fazer. Se ele der cheque, eu cubro bispo F5, torre F8, torre F2. Pois é, agora eu estou em F2. Agora, meu adversário está azedo no Beleléu. Porque o meu próximo lance, muito provavelmente, vai ser D3 ou E2, né? Depende do que ele fizer. Ah, bom. Aqui a gente pode tomar aqui. Agora, na verdade, eu estou em dúvida de qual o lance seria mais preciso. Mas eu acho que é esse mais preciso. Tá? Porque agora meu rei está entrando, né? Ele tomou, mas agora rei D6? Como é que é essa brincadeira? Ah, não. Rei D6... Pois é. Rei D6, como é que é esse negócio? Talvez esse seja mais preciso. Rei E5. Porque quando ele der o cheque, eu tenho cobertura. Então, se ele jogar rei C3, a gente está coroando. Esse era o que eu esperava, mas agora a gente faz dama. E agora, cobrimos. Ah, não acredito. Levamos esse. Nolocreu. Nolocreu que levamos este golpe sujo. Mas, enrolaremos o nosso adversário no tempo. Porque aqui nós temos uma técnica incrível de finais. Mas, só não cometer o mesmo erro de antes, né? Não cometer o erro da outra partida. Que seria fazer o mouse slip muito errado. Agora a gente vai ficar mais ou menos por aqui. E torcer para não acontecer algo muito grave. Mas, aqui é muito difícil, né? Progredir. Provavelmente vai empatar. Bom. Bom, pessoal. Vamos analisar, então, principalmente essa última partida aqui. Porque eu acho que teve muita coisa interessante para a gente analisar. Deixa eu separar aqui essa partida. Porque, de todas, essa sem dúvida foi a mais interessante. E eu queria pegar no momento crítico. Porque essa abertura realmente é muito interessante. E, na verdade, o momento crítico, né? Foi o final. Porque esse final é muito mais confortável para as pretas. Mas, em algum momento, a gente deixou passar... É... É, o torre por C3, ele tem que ser jogado aqui, pessoal. Na siciliana, esse é o... Digamos, é o tema mais comum, né? De você jogar sacrifício de qualidade para romper. E quebrar toda a estrutura das brancas. Agora... Então, esse 8 ainda é um lance normal. Eu queria saber realmente onde a gente errou. Porque aqui a vantagem das pretas está normal. Aqui é lances naturais, né? Agora, aqui... Ah... Sabia. Aqui deveria ter tomado de D. Essa era a diferença. Não tomado de F. Porque aqui, realmente, nós temos um plano um pouco mais claro. Que é tentar buscar E5 ou G5, né? Um desses dois pontos de ruptura. Porque depois que eu tomo de F, aí realmente fica muito difícil passar. Mas o meu adversário, ele jogou G4. E esse lance, ele é muito perigoso. Porque aí, ele acabou deixando passar o peão de... Ah, dá para tomar direto. Claro. Porque se tomar, toma em G6. E aí, toma em H3. Porque aqui, a gente acabou tomando a iniciativa. E... Aqui, eu estou muito ganha, né? Com certeza. A gente está muito ganha nessa posição. Mas... Mas aqui foi o erro fatal, né? Aqui, torre por C2. Era o lance que ganhava. Porque daí, rei B3. A gente pode jogar torre C3. E depois... E depois se livrar da cravada, né? Acabei jogando E2 no impulso. E o problema é que eu deveria ter jogado rei E3. Olha que coisa doida. Porque agora rei E3. Ele não tem o cheque, né? Porque eu joguei rei E5. Ele jogou esse. Porque se eu jogo esse, ele joga esse. Ah, mas ainda não é tão simples. Eu tenho que jogar torre F4 para poder tampar. Porque eu realmente esqueci do lance... Do lance torre por. E aí, ele conseguiu sobreviver. Que loucura. Eu deveria ter jogado aqui lance bispo E4. Que loucura essa partida. Porque agora não tem como parar, né? Ah, essa partida é bonita, hein? Foi muito legal essa partida. Teve um brilhante para cada lado. No meu caso, para tentar ganhar. E no caso dele, para tentar salvar. Mas, pessoal, acho que foi legal essa estreia. Teve mouse sleep. Teve emoção. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série. Estamos atualmente com 2.519. E vamos lá, rumo aos 2.600. Deixe seu like, se inscreva no canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.